Oi gente, eu vim aqui trazer mais um unboxing. Essa é de uma comprinha que eu fiz no Carrefour, no site do Carrefour. Comprei duas escovas sanitárias, elas são inox, da própria marca, Carrefour Home. Eu vou mostrar a notinha aqui quanto eu paguei, aqui é o nome, aqui é o valor. Saiu 10 com 32 cada uma. Comprei duas, vou abrir aqui pra ver como é. É bem levinha. Ela vem desmontada. Aqui, ó. Coloca essa partezinha aqui. Ela é bem simples, mas é bonitinha. Aqui tem um potinho que tu pode colocar algum produto de limpeza, que fica lá dentro. E aí, depois, coloca a escovinha aqui. Achei muito legal, muito bonitinha. Valeu bem a pena, porque foi 10 reais. É bem difícil tu achar uma escovinha comum a esse preço, quanto mais uma desse tipo aqui. Achei bem legal. Achei bem legal.